O Homem do Alô tá na área! O Homem do Alô chegou! Olha o Sabine, olha o Sabine, olha o Sabine 1, 2, 3 É disso que eu dou valor E aí, Eugênio? Eu sei que você é lá, mas eu estou aqui Ouviu, Eugênio? E Júlio, o pane do Alon chega lá Posso uma dívida de muito valor E fortaleça, papai Oh, oh, só quero dançar E eu senti o calor, é só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Marquinhos Pará, em Júlio E vai virando, vai virando agora sim E vai virando, e vai virando Dá-lhe dor Chegou o Superfrio pro Pochô Ele chegou pra mim E o Regulado, eu vou lá E vai virando, vai virando Prega das aparelhagens Vanguane Vibração Super som Imperial Clube do Remo Transação Então toma! Anda, você deseja De longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe Canta aí, coração Canta que eu quero ver Por tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Diz que até aqui me amada e me deixou Somidas mulheres sinceras Tarde demais Pra você dizer meu Deus Não quero mais você não volta atrás Sãoidas mulheres sinceras Essa aí canta que eu quero ver Hoje eu vou sair, sair pra curtir Deixa o som te levar, vai Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha Vai, 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 vai É a galera do comércio O que pensa que eu sou Se não sou a que pensou Libera, não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou a que pensou Libera, não insista Pra viver o seu amor Olha o sapinho Olha o sapinho Olha o sapinho E doida agora, mortadele E doida, e doida E doida, e doida Estou dividido Desde que ela voltou Vai, só não sei mais o que é certo Canta aí Qual das duas? Qual das duas? Tem homem que não dá conta Nem de uma, nem de uma Tirar de duas Quem é que lembra dessa aqui, ó? Peraí, 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 peraí Agora, agora Esse chapéu já diz tudo Banda 007 Banda Puro Desejo Eu me apaixonei E você não percebeu Peraí, 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 peraí Essa é a parada da mistura Funk com batidão Mais um dia terminando E o clima esquentando Vou te ligar E já tá tudo combinado E a galera aqui não para de ligar À noite Eu já tô pronto pra buscar a minha Olha o chifreiro Olha o chifreiro Joga pra cima, pra cima Agora Vem ver Luba dela só ela beber Toda sensual ela me envolver Faz o chifreiro o amor Que eu te levo pro meu A B, A B, A B, A B Canta aí, vai, vai De rocha Só quem é sincero Quem nunca traiu Eu vou baixar o som Eu quero ouvir você Mas tudo bem E agora sim Era isso que vocês queriam E não toma É Bruno e Trio Atenção de Jeobai Não chega com o mestre Já já a gente vai dançar agarradinho, tá? Atenção de Jeobai Atenção de Jeobai Atenção de Jeobai Massimo Atenção de Jeobai 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 É uma atrás da outra E aí meu patrão, vem da pedreira Alô, tchau! Sabe por que eu voltei? Não tinha como Viver na solidão sem você Me aceite de novo O meu amor vou te dar Vai ser pra sempre E até Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem amor Vem aqui Vem aqui Vem me amar Vem me amar Fala aí o que você é! Sim, eu sou GDK Eu sou GDK E pra sempre eu vou ser Bem baixinho Vem baixinho, bem baixinho Tomácio, mano Tem uma sequência na carroça da saudade Que quando eu toco lá O cara só falta desbloquear a ex Tem mulher que toda vez que eu toco essa sequência Ela chora no pescoço de um homem Quer ver? Ela diz assim, ó Olha aí o que ela diz Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E quando você dorme penso em nós dois Ela quer conversar Preciso conversar E você diz Depois É, mas Quando pensou que deu um show na cama Diz Só porque me envolveu Eu quero escutar o encoracinho cantar Vai! Você foi perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha maciência é escoto Se ele não te deu valor Manda-lhe vazar Vaza! Vaza! Fecha sua roupa e vai embora De vez Você não sabe Não sabe, não sabe amar Uma mulher Um ladrão Fecha sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar Minha mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Tem essa aqui Você lembra? É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Do que do que isso só vai acontecer com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo Não vou negar Quem lembra? Quem lembra? Pegue suas coisas que estão aqui Esse apartamento Você não me lembra Você não entra mais Eu tô ligando pra te avisar O que? Tu reparaste que as mulheres cantaram bem baixinho Que elas estão solteiras? Né? Tem mulher que não se faz de doido Senão pau acha ela Né? Agora Deixa eu fazer uma pergunta Para os homens Levanta a mãozinha É só Aquele homem que já deu S Na sua mulher aí Claro que o cara não vai levantar a mão Que ele não é doido Não é? Hein? Quem já deu S na sua mulher aí? Levanta o bracinho pra cima Hein? Já deu S na tua mulher? Já? Engraçado, né? Quando ela pega uma mensagem no zap dele Ela fala Quem é essa mulher? Quem é essa vagabunda? Quem é ela? Quem é ela? Bora, fala Fala o nome dela Claro que ele não vai falar Aí ela diz assim, ó Manda 007 Isso é quando ela pega ele com outra Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho E aí, Mayara? E aí, Mayara? E a Carla Suzy Não é a que o seu futebol toda guarda-feira Já pensaste, Ney da Pedreira? Tem homem que tem quatro sogras, meu amigo Eu mesmo que você me conhecei Cala a boca, Cagô E agora me tirou do chão Me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi que tinha que ver Angílio Chão Angílio Chão, May Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara O May da Sacramê Mas eu não me atrapalhaço Noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama Que te satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara Dela ou pato em você Mas eu não me atrapalhaço Noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama Que te satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos um Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Acabou o dinheiro, acabou o amor E quando acaba o amor O cara diz assim Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Me fez chorar E me deixou no peco E me deixou no peco Sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Homem não chora Homem não chora Se você brigar Novamente eu vou pra carroça Mas ouça bem o que eu digo agora Peraí que eu vou repetir Se você brigar Novamente eu vou pra carroça Mas ouça bem o que eu digo agora DJ Tom ele é o máximo DJ Tom ele é o máximo Que música linda né gente Vem dizer pra mim Se você está ao lado da pessoa Quero te escutar Dá um beijo nela vai Um beijo nele Sua voz macia E a galera do time Primeirão de coração Teu sorriso lindo Milton Danar E a Renatinha Vem dizer Alopecei Que meu coração Vai desligar o som Sente o teu prazer Chama 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 Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Então vem Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Tem novinha aí que lembrou da sua coroa né É só de pensar Que você esteja amando Lembrou do auxílio dela né A você me dediquei Aí ele fala pra não vinha Calma que ela é minha tia É Minha amiga Eu te amo ainda Preciso tanto de você Se você não sei Não dá uma forra meu irmão Tu é doido é? Não bebo mais Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Solteiros e casados da Seix Toca mais uma A Lucharel Não sei porque nosso amor E é gosto O homem do alô faz a turnê Lá em Santa Catarina Alô O homem do alô faz a turnê O homem do alô faz a turnê O homem do alô faz a turnê Foi sem querer Foi sem querer Uma noite escura Ainda tão pura Ainda tão pura Querendo me amar Ganhar Ganhar Ganhei os seus beijos Cheios de desejos Que em seus olhos Que em seus olhos Eu me acendesse Uma chama verde Do seu corpo quente Quando abracei Quando abracei São muito ciumenta O cara não pode olhar Pro lado Que elas já estão Dando soco Na costela do cara É verdade isso? Foi só falar na mulher baixinha Que desligaram tudo o som É Libera Alô Galo Olha pra ele e diz Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama E amigo A Avenida Bicada O Velho Sérgio Preto Amar A gente se ama Sou todo museu E aí Neida Peitreira Se não fosse seu ciúme A gente não briga O Tomás Telet tem mais uma festa Pra tocar ainda Se não fosse seu ciúme Pois estou vendo o princípio do fim Olhe pra os nossos filhos Vão ficar chorando Por nosso amor Estão implorando Não deixe tudo se acabar assim E o amigo Martínez e o motora Ney Estão ali num dança, num bebe As mulheres que ficam dançando na mesa Bandeira branca, motora Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra a inveza acabar Bandeira branca, motora Ouça e saudade Quando a gente perde alguém Só fica as lembranças e as saudades, né gente? Não é? Aí você diz assim, ó Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lados teus Por favor O que é O que vou fazer Tchau Tchau amor Até o dia Quando eu Pra te voltar Tchau Tchau amor Hoje eu ainda me lembro O que ouvi do meu pai Filho você O Maxi rapaz Ele já quebrou a perna O braço Tá aí ó Tudo que sobe da vida no chão Também cai Para que exista vitória Para que exista vitória Dei com a vida no chão Dei com a cara no mundo E me machuquei Saudoso DJ Picolé Hoje eu dou ao seu filho Conselhos que nunca segue E ele me olhando nos olhos Se sente como eu me senti O dono de tudo no mundo Até quando se machucar E então nas palavras que eu disse Tom Máximo Toca pra encoracir Tom Máximo Essa é original Calma Marquinhos Sozinho e sem nada Eu já te vi ali no canto Eu já te vi ali no canto Também sem dinheiro E o motoraneiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Bada, da onde? Bada, da onde? Do Bada A manhã tem Bada, do Bada O DJ Neto Do Rubim, é? Sem nada saber E eu quando eu vou lá E a galera do depósito do Choke Não trouxeram uma água de lá Eu sou princesa Eu sei dinheiro Você com nobreza Eu quero uma música de corno Aquela música sofrida Não trouxeram uma água de lá Você me amarela Deixa eu achar Achei É, mano Uma música que quando o cara O cara quer tomar uma Ele escuta essa aqui, ó Eu conheci na Espanha Na Copa do Mundo É doido, pai Uma espanhola Que não esqueço Um segundo Olhei pra ela e sorri A ladrona Ela me olhou e sorriu E disse que também ia Você pro Brasil Em meio a tantas pessoas No estádio lotado Eu fui ficando por ela Tão apaixonado E quando o Zico fez um gol E quando o Zico fez um gol Pra nossa seleção Ela também goleou O meu coração Um abraço a ex-amiga E onde Da equipe Carroça de Coracinho O nosso sonho morreu Lá vai o corno chorar agora Lá vai ele Chora, chora E embora Chora, chora Chorando É doido Tão distante Aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto à Espanha Pra rever meu bem Vai, 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 libera essa batida Tiago Tiago A mãe do Josi Eu saí com você E a mãe do Josi Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Ai, a mãe Josi Perdi minha voz Tá sério Fiquei sem saber O que falar O que é isso, Didi? Já vai embora Que eu tinha dizer Que eu tinha que ser um olhar Quem manda aqui sou eu, porra Fica aí Isso eu não soube lhe beijar Brincadeira Vai lá Isso que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Opa! Opa! Meu Deus O seu dedo bolhado Vou matar minha sede Mais alto Passar-me sonhar Ninguém sabe o resto, né? Agora Me cubra de carinho Fale Vira o meu medo Compro sua briga Sem guardar segredo Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Não brinca Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Falei-me os ouvidos Me causa repios Alisa nos cadeiros Tira o meu medo Compro sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te amo ao mundo do sol Ou em noite de lua Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro cu Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro cu Posso te apanhar Tito, Donaldo E a Renatinha Opa Segura 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 Levanta a mãozinha aí Só quem tá com a primeiríssima dama Ou com a mãozinha Quem é fiel Quem nunca traiu Levanta o bracinho Só pra me ver Só pra me enxergar daqui Isso Só isso Isso Olha Você já pegou uma mensagem No telefone dele E já tentou se separar Já, né? Você já cansou Daquelas fugidinhas Dele Chega um tempo que você para, né? Para pra pensar E diz Não aguento mais Eu não aguento mais Aí Ele com a cara De lavada E diz Meu amor A partir de hoje Eu não vou te trair mais Aí ele diz assim pra ela O nosso amor Na carroça da saudade Agora vai tocar Com quem? Com DJ Tom O nosso baile do Alô No baile do Alô Que é pra você se apaixonar Fala, Bielto Pra ele O nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Dá um beijo nele Dá um beijo nela Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Deixa um abraço aí A galera da família Carvalho E sem peso Curtindo o homem do Alô Obrigado O meu amor se fez Somente agora Entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereces Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Alô Rose Saudade Você lembra dessa aqui? Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda livre ou se acabou Se é realidade ou ruim Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegrem E mulher agora que vai cantar Vai cantar Vai, vai Um dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder Num lugar de carinho Os brigas foi o que restou Mesmo sem contar Horácio Está de marquete E a galera aí do Vamos acreditar É um novo alcançado Se nós merecemos A chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane É tanto assim Te amo E a galera do brindado E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a existir Lá vem a mulher ciumenta Quando eu te vi beijar Uma mulher bonita Fiquei louca Fiquei com ciúmes Essa mulher vibrando De amor Vou por ela e me deixou doida Sem jeito E chorando Vai Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Quando o amor invade O coração acende Sai do céu e fica cega De paixão De paixão Cega De paixão De paixão Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de... Muita coisa de nós dois Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor é assim Alô, Vitor Mendes! Eu e você E o Mortadela no baile do Alô! Esse amor No começo Meio e fim A verdade Nada é demais Pra lembrar A saudade Fica por trás Já tô indo-me embora Meu amor Mas antes de eu ir embora Eu tenho que tocar A marca registrada do tom Vai! 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 A marca registrada Do homem do Alô! Joga essa bolzinha! Joga essa bolzinha! Olha o brega! Vai! O nosso brega Eu vou cantar O nosso brega Vai tocar Aqui no baile do Alô É o DJ Tom É o DJ Tom Que dá o show Ele é quem toca Diferente Eu toco! Dança gererê com você Quem não sabe vai aprender O baile da saudade Com o DJ Tom O homem do Alô Vai! O nosso brega do Alô Vai! O nosso brega do Alô Dança se botou Um, dois, três Toma, brega, brega, brega Eu tô curtindo a carroça da saudade Vem no Impala A festa já vai começar Vem cá morena Vem comigo Rebolando Remexendo Requebrando Quero que o corpo suar Vai! Com o DJ Tom A festa fica bem legal Legal, 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 legal Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri